Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Hoje tá bem gostoso o dia aqui, vou começar a gravar um vídeo sobre a nossa obra Minha marido, olha lá oi pro povo Olha lá Banquinha Oi Olha só o banquinho aí mano, tá marronzinha Tá marronzinha, suzeira, aqui tá tudo marrom gente, quer ficar uma sujeira só Vou virar a câmera pra vocês verem a nossa obra completada Olha o Bob, olha Meu Deus Com oi pro povo Com oi pro povo Com oi pro povo Com oi pro povo E aí E aí Ah, você falou que eu ia puxar ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. A cobertura lá. Eu creio que eu vou conseguir subir hoje lá em cima. Meu esposo está ali na obra, né? Conversando com o pessoal. E eu falei pra ele que eu queria subir lá. Ele disse que vai me ajudar. Assim que eu estiver lá em cima, eu volto aqui falar com vocês. Nossa, que beleza. É isso mesmo. Meninas, consegui subir na laje. A pessoa subiu. Não sei como que eu vou descer, né, gente? Mas eu subi aqui. Vocês acreditam? Estou com o coração saindo pela boca, mas estou aqui em cima. Agora pedi a Deus pra eu conseguir descer. Vou filmar aqui pra vocês, tá? Agora é eu mesmo que vou filmar. O marido está ali. O pessoal. Foi a obra. E aí sobe em cima do muro aí agora. Ah, capaz. Aqui na ladinha ela pode subir. Na laje de perro. Sobe em cima desse telhado aí. Ah, não vai ser na ladinha. Nunca arranca ela daqui. Você já vai descer, tá? Depois, se você não vinha, como que eu desço? Ah, não vai ser na ladinha. E aí Minas, acabei de descer. Nossa, nem acredito que eu consegui subir lá, gente. Coração quase saiu pela boca, mas venci. Consegui subir e descer. A hora que eu desci, seu marido está ali. A Helena me ajudou. Mas olha que bênção de Deus. Nunca imaginei que eu ia conseguir subir lá em cima. Toda vez que eu tentei, a hora que eu chego na metade da escada, parece que vai me dar um troço, um infarto, como diz o povo. Mas consegui, esse diário de obra aqui vai ficar marcado na história. Outro dia por aqui, vou dar mais uma atualizada aqui na obra. Já fizeram mais, já foram embora os pedreiros, gente. Acabaram de sair. Eu cheguei agora há pouco também. Aí eu vou mostrar pra vocês ali como que já está. Vou ver se eu consigo subir pelo menos um pouquinho ali. Pra mostrar pra vocês o que eles fizeram lá em cima do telhado. Colocaram o caixa d'água, já fizeram encanamento. Espera um pouquinho, gente. Os cachorros ali. Meninas, eu vim aqui trancar os cachorros, que eles estão soltos. E agora o pessoal está saindo do serviço. Aí passou alguém aqui na rua, minha filha. Eles juntam aqui na latição que ninguém escuta nada. Igual eu estava falando pra vocês. Eu saí, cheguei agora há pouco e eles acabaram de ir embora. Eles estão terminando ali. É, umas coisas que precisa fazer pra poder cobrir. Eles fizeram mais um pedaço daquele. Eu vou mostrar pra vocês, gente. E vou ver se eu consigo subir lá em cima e mostrar como que está lá. Antes deles colocarem o telhado. Tá bom? Ó, como que está. Esse beiralzinho aí que eles fizeram, ó. Já começaram a rebocar. Rebocaram aquele pedacinho ali. Porque hoje eles trabalharam lá em cima da laje. Terminando de fazer, colocar aquelas madeiras lá, né? Que vai receber o telhado. Aí fizeram encanamento. Passaram o fio de energia. Colocaram a caixa d'água, que eu já falei pra vocês que eles já colocaram lá, né? Fizeram essa parte. E agora só está esperando o rapaz da calha. Pra poder vir por a calha. Pra depois estar colocando o telhado. Mas, enquanto isso, eles estão terminando essa parte aqui. Que é esse beiralzinho. Acho que é beiral que fala, gente. Que é essas lajotas que fez aí, ó. Aí, ela vinha até aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Até aqui. Aqui, ó. Aí, hoje, eles tiraram esse pedacinho do telhado aqui. Pra poder continuar com essa carreira de lajota, né? Até... Eu não sei se vai vir mais um pouco aqui. Eu só sei que ela vai terminar aqui. Não sei se vai ter mais umas fiadas de lajota ou não. E depois ela vai continuar assim, ó. Assim, ó. Sentido. Vou virar a câmera pra vocês verem, ó. Sentido. A área aqui, ó. Porque nós vamos mexer nesse telhado. Ele vai ser tirado e vai subir pra ficar na altura desse outro aqui. Então, ela vai ter... Ali vai continuar aqui, ó. Até ali no final. E aí, o telhado vai ficar embutido igual tá embutido o telhado aqui. Desse lado aqui. Tá vendo? Que a gente não vê o telhado. Ele vai ficar lá atrás. Dessa parede. Dessa muretinha que tá aí em cima. Aí, hoje, eles estavam terminando isso e lá em cima. E aí, eu vou subir lá e mostrar pra vocês, tá? Não vou subir lá em cima. Eu vou subir na escada só. Ver se eu consigo mostrar pra vocês lá, tá bom? Meninas, ó como que tá. A caixa d'água, ó. Já tá prontinho. Esperando a cobertura. Eu não vou subir lá, não, gente. Que eu tô sozinha aqui. Eu tenho medo. Eu já tô aqui, favorado. Mas, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Meninas, acabei de descer lá de cima da escada, né? Porque lá na laje eu não consegui subir, não. Porque hoje ele já foi embora e eu tô aqui sozinha. O marido não tá aqui. Aí, eu tenho medo. Mas, eu acho que vocês conseguiram ver bem como que tá lá em cima da laje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui do telhado. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários, tá? Que é o que eu souber, eu falo pra vocês. Eu não entendo muito, porque não é minha área, né? Mas, alguma coisa aqui que eu não souber explicar, eu pergunto pro marido, pro pedreiro aqui. E aí, eu vou explicando pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro. Mas, devagarzinho, gente, vocês vão vendo. Porque vocês vão acompanhando o evoluir das coisas aqui. Conforme for acontecendo novidades, for melhorando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Meninas, ó, a... Como que chama isso aí, amor? É o Patibanda. Eu falei... É, eu esqueci que eu falei como que era. É Patibanda? Pratibanda, gente. Aqui na região é assim, cada região tem um nome. O marido disse que chama Pratibanda, essa mureta aí, que eu tinha falado pra vocês, né? Eu não sabia o nome. Ó, já tá toda rebocada. Ela vai parar ali mesmo, né? Já fizeram todas as tomadas lá dentro. Vou levar vocês lá pra ver. Ó, aqui já fez a torneira. É onde vai o tanque. Já tá... Já tá o encanamento aqui. Aqui tem uma tomadinha também, ó. Ó, aí aqui dentro, ó. Aqui é o interruptor de acender a luz. Tomada. A torneira da pia. Aqui mais uma tomada que é pro fogão. Essa tomada aqui é da geladeira. Aí, desse lado aqui, ó. Onde vai ter uma mesa e um painel. A gente fez... Ele fez essa tomada aqui também. Porque às vezes precisa ligar um celular, alguma coisa na hora que tá sentado aqui, né? Na mesa. Aí, indo... Deixa eu mostrar direitinho pra vocês entenderem. Eu entrei aqui, né? Ali, ó. Onde tá a torneira do tanque. Aí, vim aqui, ó. Mostrei aqui pra vocês. Aqui. Torneira da pia. É... Tomada do fogão. Tomada de geladeira, novamente. Aí, virando, ó. Que ali entra pra ir pro quarto. Aqui onde seria a mesa. Aí, vamos aqui. O banheiro, acho que não vai ter como vocês verem direito. Porque tá aí bem escuro. Ó, já fez a tomada aqui também. Aí, só falta, acho que a torneira. Ali em cima também já tá aquela tomadinha. Que acho que é pro chuveiro. Lá em cima, ó. Bico de luz. Aí, aqui. A outra tomada. Que é a entrada do quarto, né? Que eu creio que essa daqui é pra acender a luz. E essas aqui seriam onde vai a televisão. Que aí, aqui vai pôr a TV nessa parede aqui, ó. Entramos aqui, ó. Vindo lá da cozinha. Entramos aqui. Aí, a televisão já vai ficar aqui. Que essa parede aqui vai ser onde vai ficar o guarda-roupa. Aí, aqui. Virando janela. Aí, ali tem uma tomada. Aqui tem outra, ó. Que a cama, a gente vai... Acho que ele vai colocar ela aqui, ó. É. A cabeceira, acho que vai ficar aqui nessa parede onde tem a janela. Então, assim, ó. Aí, já fez também o bico de luz. As coisas estão evoluindo, gente. Muito, muito bom. Então, acho que o rapaz da calha vem hoje. Bem, gente, ó. Vai ter um bico de luz aqui. E outro ali. Ficou top. Aí, depois, lá nessa parte que já vai emendar, já tem um, ó. Fica bem clarinho. E ali tá o marido. E aqui tá o bop. E o laio. E a bicharada. É, bicharada. Os cusulinhos dessa casa. Olha a calha, meninas. Estão colocando a calha. Olha. Olha a calha. Meninas, vou mostrar pra vocês aqui em cima da laje. O que já ficou pronto aqui, que amanhã vai estar cobrindo. O marido tá ali. Consegui subir, gente. Perdendo o medo. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá bom? Nossa, tá tão gostoso aqui, fresquinho. Mas, olha lá onde tá a pessoa. Já tô com medo dele cair de lá. Apesar que tem laje, né? Não vai descer pra baixo. Mas, olha. Então, gente. Aqui em cima já está tudo bem andado já. A coisa bem pronto já. Vou falar assim, gente. Vocês relevem aí que é o meu jeito de falar, tá? Vocês, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês me perguntam aí nos comentários. Ó, a calha aqui é o finalzinho dela, né? E aqui é o finalzinho. E aqui é onde a gente teve que descobrir pra poder fazer a mureta, né? Que é igual o meu esposo falou aquele dia, que chama Pratibanda. Uma coisa assim. Eu falo muretinha. Essa muretinha que foi feita. Precisamos descobrir esse pedaço. Porque aí depois ela vai seguir lá, né? Como eu já comentei. Porque aquele telhado lá, nós vamos tirar. Porque aquela telha, ela é de lata. E agora que já tá chegando o sol aqui, né? Quer dizer, o sol já chegou faz dias. Mas o verão logo chega. E aí, meninas, aquela telha ali esquenta mais tanto, tanto que falta assar a gente lá embaixo. E nós vamos trocar, colocar uma telha que fique mais fresquinho, né? E vai modificar, né, esse telhado aí também. Pra ficar, seguir igual esse outro aqui, né? Então vai seguir essa mureta pra lá. E assim que a gente for fazendo, vocês vão vendo. Que eu vou compartilhar tudinho com vocês, tá? Então a calha termina ali. E aí vem por aqui, ó. Vem toda. Olha. Que beleza, gente. Nós estamos muito, muito gratos. Muito gratos mesmo a Deus. Deus é tremendo nas nossas vidas. Quando a gente tem sonhos e entrega pra Ele, gente, Ele realiza. Ó, ali é aquele buraquinho, acho que é onde vai descer a água da chuva, né? Acho que vão colocar um funil ali. Uma calha ali, não sei, gente. Não sei direito o nome dos negócios aqui, não. Mas acho que vocês entenderam. Acho que vai ali, tipo, vai colocar alguma coisa ali pra poder a água descer. Já foi colocada essa telha, ó, aqui. Só colocou ela aqui mesmo pra ver como que é, que vai ser colocada essa grandona. E aquela parte ali, ó, é uma menorzinha. São oito telhas dessa que vai ser colocada aqui. Oito telhas dessas grandes. E aquela parte ali, ó, vai oito pequeninas. Menor, né? Vamos colocar esses fios aqui já é da instalação, que já foi feito a instalação elétrica em tudo. Já tá tudo instalado lá embaixo, que eu já tinha mostrado pra vocês as tomadas. Só falta agora colocar as tomadinhas e ligar os bicos de luz, que já tem luz lá embaixo. A caixa d'água, né, que eu comentei pra vocês também, que a gente tinha já colocado ela instalado. Já tem água dentro, já tá tudo feito em encanamento, ó. Gente, vocês relevem, porque aqui tem muito, muito barulho, ó. Que a avenida, ó, passa carro aqui, gente, um atrás do outro. Hoje ainda não tem muito movimento, porque é final de semana. Vocês relevem o barulho aí. Então, está assim, gente, a nossa reforma, a nossa obra. Tudo, tudo muito gratificante, muito bom. Nossa, a gente tá muito, muito feliz mesmo. O marido foi pra lá, não voltou até agora, já tô ficando preocupada. Vou mostrar pra vocês ali embaixo as telhas, ó. E amanhã já vai estar tudo coberto. E aí, o próximo vídeo, vocês já vão ver a cobertura pronta. E mais algumas coisas aqui, que com certeza já vai ter, pra mim poder estar compartilhando com vocês. Tá bom, amores? Então, foi isso, gente. Vou dar mais uma passadinha aqui da câmera pra vocês verem. Olha. O vídeo de hoje foi esse. Mostrando pra vocês a nossa reforma, a nossa obra, compartilhando com vocês tudo que já foi feito aqui, como que está. Já está bem adiantado, eu acho, gente. A gente tá muito, muito grata a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o joinha de vocês. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.